E voilà! Je suis arrivée! Maintenant, je vais sonner! Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa! Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje você vai conseguir finalmente entrar e sair dos lugares em francês. Imagina a seguinte situação. Você chega na porta do lugar onde você quer ir. E aí, o que você faz? Você precisa dominar as palavras, o vocabulário, as expressões que a gente usa pra entrar e pra sair de algum lugar se você não quer passar vexame na França. Então, vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é quando a gente precisa tocar a campainha. Porque alguém pode falar pra você, Fulano, toca a campainha quando você chegar! Aí a gente fala, sonner. Sonner à la porte. La sonnette, sonner à la porte. La sonnette seria a campainha. E sonner à la porte seria tocar a campainha. Em seguida, é muito importante que você saiba que na França e em outros países onde se fala francês, às vezes você não tem como tocar a campainha de entrada. E você precisa faire le code. Faire le code significa colocar o código da porta, que a porta se abre automaticamente. Então a gente pode falar, Faire le code, Taper le code, Ou saisir le code. A gente tem três possibilidades e as três querem dizer a mesma coisa. Finalement, se a casa é sua, Vous allez avoir Les clés. Alors, je prends les clés, Je mets la clé dans la serrure, Et je tourne pour ouvrir la porte. Ou seja, com a chave, Eu coloco na fechadura e eu abro a porta. E aqui a gente tem uma ótima palavra Para a gente treinar os R's em francês, Que é a palavra serrure. Serrure, que significa fechadura. Então lembrando que o último R, Eu vou deixar ele muito mais suave. E aí vocês vão falar junto comigo. Serrure. Serrure. Então agora que você repetiu, Vamos entrar. C'est l'heure d'entrer. Chegou a hora de entrar. Aqui a gente tem três verbos importantes Para a gente usar na entrada em algum lugar. Ouvrir la porte. Abrir a porta. Ouvrir la porte. Entrer. Entrar. E fermer la porte. Fermer la porte significa fechar. A gente vai hoje aprender a conjugar O verbo ouvrir. Afinal de contas, O verbo entrer e o verbo fermer São verbos do primeiro grupo Que são mais fáceis da gente conjugar. Então o verbo ouvrir vai ficar J'ouvre. Tu ouvre. Il ouvre. Nous ouvrons. Vous ouvrez. Ils ouvrent. Elles ouvrent. Não esquece de você fazer a liaison. Afinal de contas, O verbo ouvrir começa com a letra O. Então eu vou grudar. Nous ouvrons. Vous ouvrez. D'accord? Maintenant, je vais fermer la porte. Et maintenant, c'est l'heure de sortir. Agora chegou a hora de você sair, De você ir embora de algum lugar. Então, você vai novamente ouvrir la porte, Sortir e fermer la porte. N'oubliez pas de fermer la porte à clé. Não esqueça de fechar com chave a porta. Agora, eu quero que vocês façam frases Com as seguintes palavras. Porta. Clé. Serrure. Code. Entrer. Sortir. Très bien. Então, estou esperando as frases de todos vocês Aqui nos comentários. Afinal, é hora de vocês ativarem o francês de vocês. E esse vídeo foi feito especialmente para Thales Graciliano. Thales, maintenant tu vas pouvoir Entrer e sortir tranquillement en français. Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do EVEC Elisar E mergulhar de vez na língua E na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!